Música O número de crimes virtuais contra as mulheres no primeiro semestre deste ano já é quase 30% maior do que os registrados nas delegacias de atendimento a mulher no mesmo período de 2022 A informação foi divulgada pela delegada Bárbara Lomba da DEAN de São João de Meriti durante a reunião da CPI da violência cibernética contra as mulheres nesta quinta-feira na Alerje Segundo os dados da Secretaria Estadual de Polícia Civil, de janeiro a julho deste ano foram registradas 704 ocorrências, sendo os principais crimes os de ameaça, injúria e perseguição De acordo com a delegada, com esse crescimento progressivo dos crimes contra as mulheres no ambiente virtual é cada vez mais importante estruturar as delegacias com recursos tecnológicos e oferecer uma capacitação contínua dos agentes, em especial no tema de violência de gênero É preciso que sempre haja uma capacitação contínua de policiais para que essa informação seja corretamente inserida no sistema e que haja também um aperfeiçoamento, foi o que nós falamos aqui na CPI um aperfeiçoamento do próprio sistema também de forma a garantir depois a identificação correta desses crimes cometidos no ambiente virtual para que nós saibamos o que está acontecendo verdadeiramente e a medição, consequente, medição de resultados, medição do fenômeno para que a gente possa desenvolver, dar subsídio para o desenvolvimento de políticas públicas de forma adequada E isso passa muito pela capacitação constante do policial tanto na questão da violência de gênero como na questão da compreensão do crime cometido em meio virtual A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, propôs a criação de um projeto de lei que defina um protocolo específico para os crimes virtuais Além disso, os parlamentares também devem pensar outras medidas que garantam agilidade e respaldo às investigações A gente tem a possibilidade de criar um protocolo de atendimento aos crimes virtuais na Polícia Civil A exemplo que nós já fizemos aqui com as medidas protetivas A exemplo que nós já fizemos aqui com o feminicídio E a outra questão é a possibilidade da gente regulamentar o marco civil que trata da questão da informática e das redes sociais E, segundo a fala do Dr. Pablo, essas medidas são desrespeitadas, por exemplo, pelos provedores Se a gente faz a regulamentação a nível estadual dessa lei e impõe medidas punitivas para aqueles que desrespeitam a lei federal que não faz a previsão da punição e apenas das condutas que devem ser observadas sem dúvida nenhuma a gente pode estar dando efetividade à lei federal Os representantes do Instituto de Criminalística Carlos Éboli também destacaram a importância de capacitação, tecnologia e equipamentos mais modernos para que possam desenvolver melhor as investigações Segundo o diretor da unidade, cada exame pericial em dispositivos eletrônicos precisa ser feito com computadores e programas específicos E apenas para desbloquear uma senha, por exemplo, a perícia pode levar até 360 dias No entanto, esse processo é acelerado com o uso da tecnologia adequada e isso demanda uma forma de licitação de equipamentos mais assertiva Compre-se hoje um dispositivo para quebra de senha de um celular iPhone Quando esse dispositivo chegar, nós estamos no iPhone 17 Já estamos aquém O modelo mental da licitação, ao invés da aquisição você faz uma licitação para um prestador de serviço disponibilizar esses recursos tecnológicos de forma contínua Então, hoje, o equipamento ficou obsoleto Nós requisitamos e ele teria a obrigação contratual de repor essa tecnologia para a gente acompanhar o mercado Para auxiliar nesse sentido A comissão também vai buscar estruturar junto ao Tribunal de Contas do Estado uma maneira de melhorar o processo de licitação e disponibilizar uma atualização contínua ao Instituto de Criminalística O que a gente percebe, na fala dos peritos, isso ficou muito claro é que essa tecnologia, ela se altera e ela fica obsoleta muito rapidamente Então, muitas das vezes, você está num processo licitatório de aquisição de um equipamento quando, na verdade, você termina o processo, termina a aquisição e o treinamento esse equipamento já está obsoleto E dar serenidade à disponibilidade desses equipamentos pode ser muito interessante Acho que esse é o papel que a CPI pode exercer junto ao Tribunal de Contas do Estado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.